Eu ultimamente tenho andado a filmar muito com o Google Provo. É uma máquina da prática. Esta máquina, como é tão pequenina, meto no bolso e consigo tirá-la a qualquer momento e é muito discreta. Inclusive o vlog, ontem foi todos os que me apagaram e eu nem me apercebi. Eu ando sempre com o outro também, mas tanto dentro da mala, por vezes eu tenho que ter tirá-la. Mas não vou deixar de usar o outro, óbvio. Então o outro tem muito melhor qualidade que esta. Só queria dizer que peço desculpas suas há muitas vezes esta máquina. Mas é novo, é um novo brinquedo e eu estou gostando de usar ela. E aí? 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 Não, está a perder o meio de um bicho aqui atrás. Vlog 9357, já conseguimos pô-lo a funcionar, só que em pressão, pronto. Não conseguimos pôr ainda a aprimir, queria aí estas coisas assim. Estas coisinhas aqui... Não está a agarrar na mesa. Prontos, estou a sair agora da casa do Felipe, é uma da manhã, uma e tal, quase duas talvez. E estou com fome, se calhar vou passar no McDonald's ainda. Que ainda tenho de ida e estar rico e preciso comer alguma coisa, senão passo mal. Que rei uma mora destas. Tchau, tchau, tchau.